E doutora, tem algum alimento que a gente deve evitar? Tem, é importante. Então a gente falou dos alimentos bons, que eles são neuroprotetores, mas alguns que a gente precisa evitar também, que seria o ideal, que seriam alimentos inflamatórios. O principal deles que a gente pode falar assim, ah, me fale um que eu, pra evitar, é o açúcar. O principal, assim, realmente é o açúcar. Já tem, tem estudos e estudos recentes também mostrando a relação do diabetes com o Parkinson. Eu pensei... É, então, pacientes que têm diabetes e têm a doença de Parkinson e têm um diabetes não controlado, eles têm realmente uma evolução mais rápida da doença. Então tem que, é importante manter esse controle glicêmico e aí com isso a gente orienta realmente a gente evitar, né? Evitar ao máximo o açúcar. E aí, da mesma forma, né? Os alimentos inflamatórios, então esses multiprocessados, muito condimentados, e tentar evitar ao máximo. Da mesma forma, né? Hoje se fala, às vezes é vilão, às vezes é mocinho, mas a questão do leite, mesmo do glúten, por ser inflamatório. A questão do leite, a gente tem realmente, tem estudos mostrando, até eu comentei, que eles viram ali a conversão de pacientes que viriam a desenvolver a doença ou não. Então, o leite, ele também, ele entrou nessa variável e foi visto, então, que acima de determinada quantidade de leite, derivados por dia, essas pessoas, elas tinham o risco maior de vir a desenvolver a doença. Então, a gente também, né? Orienta, pelo menos, não orientamos assim, ah, que seja, vai tirar completamente, porque às vezes a pessoa não consegue sustentar uma dieta, assim, de forma indeterminada. Mas, pelo menos, reduzir a quantidade que se consome, né? Muitas vezes as pessoas falam pra mim, ah, ela não tem condições de procurar um nutricionista, fisioterapeuta. Eu falo, começa com o básico, começa cortando o que faz mal, que é isso, né? Que é o açúcar, que é o, tudo que é pó branco, vamos dizer assim, né? Farinha. É, farinha. Então, assim, carne vermelha reduzindo ao máximo, foi o que a gente acabou de falar aqui. Começa reduzindo pra parar de consumir de vez, né? Porque é mais difícil você cortar do que ir reduzindo, vai ajudando já, né? E você tem que parar totalmente, principalmente se você tem essa doença. É, e não é assim o açúcar, porque às vezes a gente fala, até é interessante a gente ressaltar aqui, porque às vezes a gente comenta, assim, do açúcar, eu sempre pergunto pros pacientes, né? Todas as consultas, como é que é o consumo de açúcar? Ah, e aí me chamou até a atenção, né, desse paciente em especial, porque ele falou assim, ah, não, eu não uso açúcar, porque ele não adoçava as coisas, né? Mas aí depois ele comentou que ele tomava sorvete todos os dias depois do almoço. Mas então não é só o açúcar do adoçar, né? Adoçar o suco, o café, né? Mas é tudo que envolve. Tudo que é doce, vamos dizer assim. Tudo que é doce. A fruta tem frutose, né? Isso daí é só manter no equilíbrio. É só manter o equilíbrio, é. Porque daí ele não é açúcar próprio. Isso. A fruta, então, não vai ser inflamatório, assim. Então é só manter mesmo aquele equilíbrio, né? E é tudo, eu acho que tudo, né? Como você falou, é começar do básico e é tudo uma questão de equilíbrio. É verdade. Eu senti muito no meu corpo. Quando eu corto o açúcar, eu tremo muito menos, doutora. É incrível. Então parei total, né? Aí chega um final de semana, tem um docinho, eu dou uma riscadinha ali, né? Num jantar, numa comemoração. Mas tem que tentar mesmo. Conseguir viver sem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.